Bom dia a todos. O propósito do trabalho que apresentei é falar um pouco sobre a tradução do GVSIG por português brasileiro, um trabalho que foi feito de forma coletiva, um trabalho que, de certa forma, embora eu não goste de usar isso, mas tive o prazer de coordenar, mas acho que o importante é assim, o interessante é que não houve uma coordenação geral. Nós tivemos uma maneira de organizar, mas a participação da comunidade, em muitos tempos, em muitos momentos, todo mundo coordenou de certa forma. Meu nome é Eliezer Gossiú, que eu sou engenheiro agrônomo, extensionista rural, trabalho na Ematerra do Rio Grande do Sul. E pra começar, uma coisa que o meu blog tem acompanha, né, já sabe, meus posts começam geralmente como boivas pessoal. Mas, esse trabalho, assim, ó, é a questão dos valores do software livre, né. O que nós valorizamos? A solidariedade, a colaboração e a participação da comunidade. Eu acho que isso já foi bem frisado aqui, a gente viu o software livre é uma filosofia de vida, não é só você adotar o software livre, é você participar em tudo isso, né. Como é que isso iniciou? Uma coisa importante, a tradução já existia, já existia strings traduzidas, já vinha o trabalho, e nós fizemos em cima disso, que já existia. Mas, o que ocasionou mesmo foi na versão 1.9, foi adotada uma nova tradução, e alguns termos foram bem polêmicos. Eu não tinha nem olhado ainda a tradução, mas eu vi que o pessoal dos blogs começou a questionar, mudou de repente de capa pra plano de informação, de vista pra bloco. E isso não fazia muita parte do nosso dia a dia, né. Faz parte bastante do usuário de Spring, eu sou usuário de Spring, tenho uma relação de amor e ódio com Spring, mas a gente precisa usar, né. Só que o pessoal começou a questionar, eu resolvi, como a gente fazia os tutoriais, eu resolvi fazer uso das liberdades do software livre, né. A segunda liberdade nos diz que a gente pode ter a liberdade de estudar no programa e adaptá-lo às nossas necessidades. Eu tomei a liberdade de pegar o arquivo do texto, que é onde está a tradução, fui lá e editei o arquivo do texto mesmo, e botei tudo de volta, pra capa e pra vista. Resolvi colocar no blog, o pessoal gostou e começou a usar. Eu acabei fazendo também, então, o uso da quarta liberdade, né. A liberdade que nós temos de aperfeiçoar no programa e de liberar esses aperfeiçoamentos para a comunidade se beneficiar, né. Junto com a tradução, eu fiz um tutorialzinho pra como atualizar, a maioria do pessoal não sabia, até é uma das dúvidas que ainda aparece bastante, como fazer a atualização. Tive um bom retorno à comunidade e tudo isso resultou num convite do Mário Carreira pra participar da tradução oficial do GVC, né. Esse primeiro trabalho foi um trabalho meio solitário. Trabalhei só, meio sozinho, né, só que o pessoal ajudou, hein. Nós discutimos alguma coisa na lista e tinha alguns erros que a gente conseguiu corrigir, por exemplo, dava um frio na barriga cada vez que a gente via uma impressão concedida lá, né. Primeira coisa que a Augusta reclamou e a gente deu um jeito ali no mar, essa parte, né. Mas houve um novo desafio, um pouco antes do lançamento da versão 1.11, o pessoal entrou em contato com a gente e pediu pra gente fazer a revisão das 5.472 strings da tradução do GVC. Na época eram essas, tem um pouquinho mais já agora. E eu tava num momento meio difícil de fazer isso sozinho. Aí eu lancei um desafio. Falei com o pessoal lá, com a comunidade, na lista, divulgamos no blog e o pessoal do Twitter, da rede que tem roda do GVC aí, jogou bastante e teve um bom retorno, muita gente interessada em participar. Daí começou a aparecer um outro problema. Agora como é que nós íamos nos organizar? Porque ninguém se conhecia. Eu tô conhecendo o pessoal agora, Gilberto, o pessoal aí. Depois de anos conversando, a gente tem uma amizade já. E agora começamos a nos ver pessoalmente, né? Então como é que nós íamos disponibilizar pra todo mundo poder acessar esse arquivo? As versões, como é que nós íamos trabalhar? Pensamos até em adotar um wiki, mas aí tinha que ter toda uma linguagem pra trabalhar com isso. Cada um ia trabalhar nos seus arquivos? Como é que a gente ia juntar isso, né? Onde é que nós íamos hospedar? Como é que nós íamos manter o trabalho sincronizado? São coisas que parecem simples hoje que a gente terminou, mas na hora era complicado. E como é que nós íamos conversar? Ia usar IRC, Mensager, cada um tinha, um tinha MSN, outro tinha ICQ, outro tinha Logitalc. Como é que nós íamos fazer isso? E também a outra discussão era definir quais os termos que nós íamos adotar na tradução. A questão da capa é uma questão que ficou bem dramática, nós discutimos bastante. E no fim, ganhou a maioria por camada, mas você e o Gilberto aqui não estavam me cutucando. Não, eu ainda prefiro o plano de informação, né? Eu acho que eu vou mudar pra camada de informação, Gilberto. Daí resolve, né? Então, são coisas que a gente foi debatendo, né? E as ferramentas que a gente utilizou. A principal ferramenta que nós tivemos foi a questão da lista de usuários do GBC. Acho que a participação da Maria Augusta ali, incentivando o pessoal, foi onde muitas das discussões ocorreram. E por questão de praticidade, nós usamos o Google Docs, que o Google Docs permite que você compartilhe. Mas eu tentei em vários outros locais e eu não encontrei alguma coisa que fosse tão fácil de utilizar. Então nós convertemos a planilha para o Google Docs, e lá dentro do próprio Google Docs nós conseguimos conversar. Quem acessava a planilha aparecia do lado a lista de quem estava participando, e ali a gente conseguia conversar. Então nós montamos uma planilha, tinha seis colunas. Uma com a linha de código, para nós nos localizarmos. Uma com a tradução brasileira que estava adotada agora. Uma para a tradução proposta. Uma com a tradução em espanhol, outra com a em inglês, para a gente ter como referência. O Carlos estava indo lá, nós passamos algumas brigas aí, né Carlos? E a última coluna com sugestões e dúvidas. E aí nós começamos o trabalho. A gente fez uma sugestão, o pessoal adotou, né? 300 string para cada voluntário. Até foi interessante porque das 5 mil e quase 5.500, a primeira etapa, a primeira revisão, a primeira lida geral e fazer a separação, nós conseguimos cumprir em dois dias. Foi um recorde, né? Interessante a participação do pessoal, a vontade que o pessoal tinha de traduzir. E o que nós fizemos? As que estavam em branco ainda eram para revisar, quem ia revisando ia marcando o fundo da célula. Estava sem dúvida, se era uma string OK, deixava com o amarelo que era o próximo passo para verde, que era quando a gente já tinha lançado o sistema, né? Vermelha eram aquelas revisadas, só que com dúvidas para a gente discutir. Nessa primeira revisão tinha uma fileira de vermelho. E usamos, assim, aquela última coluna para anotar as dúvidas e sugerir o que nós queríamos que fosse traduzido, né? A partir daí, começou a discussão na lista. Qual a tradução que a gente ia anotar? Então, aí foi essa questão que eu falei, né? É, não era só capa, vista, mas tinha outros termos bem... que muitas vezes até não faziam parte do dia a dia da gente. Nisso a gente aproveitou, pessoal, a diversidade que existe na lista de usuários, porque tinha gente que mexia com rede. Eu não mexo com rede. Mas tinha gente que mexia e entendia aqueles termos que eram utilizados. Tinha gente que mexia na parte de geoprocessamento. Ali ele pôde explicar. Nessa hora, ele era o cordão do amor, né? Então nós tivemos três tipos. principalmente unanimidade, onde estava tudo tranquilo. Teve a parte da votação, onde o Gilberto perdeu, né, Gilberto? E nós tivemos algumas imposições também. Hora de... no trabalho ali, alguns termos, por exemplo, a questão do pano, né, do deslocamento. Acabamos deixando com o pano mesmo. coisa que não tivemos que tomar decisão na hora e que ficou para uma melhora posterior, né? A partir daí a gente criou um glossário e quem estava revisando, quando estava na dúvida, voltava lá no glossário e via, não, a produção para... plano de informação ficou mesmo em camada, vamos usar a camada. Aí passamos para uma segunda revisão e aqui foi importante essa participação online, né? A gente chegou a ter mais de dez participantes no mesmo tempo ali, todo mundo discutindo. A gente ia correndo, linha por linha, ia discutindo. Essa aqui, qual que é a tradução? Todo mundo concorda? Ok, muda. O pessoal, um traduzia, o outro pintava e nós íamos correndo. A questão que eu falei antes, cada participante contribuiu nas áreas que mais eram da sua área, né? Eu acho que isso facilitou muito. E, paralelamente, nós íamos lançando isso também no site do GVSIG, ali onde, naquele sistema que a VIC mostrou, né? No começo a gente até pensou em liberar o acesso para todo mundo e nós trabalhávamos diretamente no site, mas é um sistema que não permitiria essa discussão. De repente, dá para até acrescentar nela. Um lugar onde a gente possa discutir de dentro. Se é possível, vai facilitar bastante. Resultados alcançados. A gente conseguiu colocá-la no sistema do GVSIG, toda a tradução. Das 5.872 strings que nos tinham proposto, sobraram menos de 50 strings que não ficaram traduzidas e elas não foram traduzidas porque a maioria não estava traduzida nas outras línguas ou então ninguém sabia do que que era, ninguém sabia onde é que aparecia dentro do GVSIG. Tem algumas ali que ninguém localizou até hoje. Minhas perdidas. Adoção da tradução. Já na versão 1.11, quem marcha a versão 1.11 já vem com a tradução nova. Paralelamente, a gente tirou uma versão, tem disponível no blog lá, quem precisa para versões anteriores pode baixar lá do blog. E fortalecimento. Acho que esse é o principal resultado alcançado. O fortalecimento da comunidade brasileira dos usuários de GVSIG. Nessa interação, a gente fez muita amizade, muita troca de experiência, muita coisa em paralelo rolou. Acho que esse é o principal resultado alcançado. Aqui está a lista de participantes. Esses aí foram os heróis que trabalharam nisso. Aqui tem gente que trabalhou na divulgação. Procurei, espero ter colocado todo mundo. Ninguém reclamou até hoje, então já faz um ano e pouco. Se falta um nome, dá para acrescentar ainda. Mas em princípio, esses são os voluntários que trabalharam nessa tradução. E nós temos novos desafios. Primeiro desafio, manter a tradução atualizada. Com certeza vocês implantaram erros. Eu já encontrei alguns erros que nós fizemos. Procurei corrigir. Mas a gente precisa retornar à comunidade. É no dia a dia, no uso de algumas funções que a gente não usa no dia a dia, mas usou, viu um erro, por favor, retorne. Faça um uso da lista. Primeiro, convida todos para fazer parte da lista, e não só de estar inscrito lá, mas de participar realmente. De dar sugestões, de... nem que seja para jogar a conversa fora, mas manter a lista ativa ali. A outra, o desafio que nós temos, a tradução do manual do GVSig. é, nós começamos agora, quem participa da lista deve ter visto, a gente está procurando fazer um trabalho parecido. Nós dividimos em partes, tem acho que 17 a 18 partes, pequenas, ali 20, 30 páginas do manual. você pode baixar as versões, traduzir, e nós vamos fazer da mesma forma, da forma participativa, de forma que a gente possa discutir isso, e montar essa tradução de uma forma coletiva. E também tem um curso de GVSig, que alguns colegas, eu e mais alguns colegas da lista, já estávamos trabalhando, e que também, eu tenho mais da metade do curso do GVSig, que vai no DVD, nós já estamos com mais da metade já traduzida. Se a comunidade quiser participar, eu acho super importante, aquilo é básico para quem quer começar a utilizar o GVSig. Então são os desafios que nós temos. E o principal desafio é que a comunidade participe, não só da tradução, mas da questão de conhecimento, de construção do conhecimento. Estava conversando com o Gilberto ontem, aqui nós temos as cabeças pensantes do GVSig no Brasil, né? E acho que tem muitos trabalhos sendo publicados, mas o que nós precisamos também é aquele básico, aquela coisa, o passo a passo, como é que eu faço para abrir um programa? Como é que eu faço para abrir um projeto? Eu mudei minha diretória de projeto, o projeto é de diretória, e agora está perguntando um monte de coisa aqui, o que eu faço? São coisas simples, mas é, se nós temos isso disponível na internet, o pessoal vai procurar e aparece. Então são coisas que, o desafio que eu deixo para a comunidade é que quem usa o programa procure fazer isso também. Procure colocar, disponibilizar, alguns passos a passo, alguns tutoriais, coisas simples, gente, é o que o pessoal procura. Se alguém precisar de local para publicar, eu deixo o blog à vontade, à disposição, é só mandar o material eu dou um jeito de publicar e vamos divulgar isso. Agradecimento, gente. Primeiro, agradecer a vocês que têm a paciência de ouvir, agradecer as nossas esposas, companheiras, filho, familiar, porque esse, esse cara, nós viramos madrugadas aí, teve gente que, bom, eu fui um, muitas vezes eu levantei do computador, fui trabalhar, cheguei no trabalho e continuei a traduzir o GVC e tem muita gente que acompanhou isso, né? Então, o nosso pessoal apoiou, né? A todos que participaram, a gente quer agradecer, todos que vão participar ainda, que se sentem desafiados agora, né? E a todo mundo que está utilizando o GVC. E a gente quer agradecer especialmente a equipe do GVC que disponibilizou esse programa pra gente e que também oportuniza essa filosofia de vida que é o software livre e nós podemos fazer parte disso. Então, deixo contato aí pra quem quiser conversar e eu agradeço a vocês.